Muito bem, estamos de volta. No começo do programa eu perguntei pra você, você sabe o que é hepatite ou o que são as hepatites virais? Bom, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, as hepatites virais são um grave problema de saúde pública no Brasil e também no mundo. Essa doença ataca o fígado, trazendo muitos problemas ao corpo, já que o fígado possui funções importantíssimas para o nosso organismo. Segundo o Ministério da Saúde, a cada ano, 1,4 milhões de pessoas morrem em todo o mundo, seja por infecção aguda, câncer hepático ou cirrose associada às hepatites. É muito importante ficar atento à saúde do nosso fígado, porque na maioria dos casos, os sintomas da doença são silenciosos e podem passar desapercebidos até surgir alguma complicação. Então, pra nos ajudar a entender mais sobre as hepatites virais, a doutora Odeline Collis Serras, ela que é infectologista no Hospital Adventista de São Paulo, conversa com a gente aqui no Vida e Saúde hoje. E se você tem alguma dúvida sobre hepatites virais e quer enviar aqui pra doutora Odeline, então aproveita pra anotar o nosso WhatsApp aí, olha, o nosso número é 1298266004. Ou então, aponta a câmera do celular aqui, tá aqui na nossa tela sempre, e você também vai ser encaminhado pro nosso contato aqui do WhatsApp, e a gente tá esperando aqui a sua participação no programa de hoje. Doutora Odeline, seja bem-vinda, como é que você tá? Boa tarde, é uma alegria pra mim poder estar aqui juntos nessa data especial, né, com infectologista, as datas mundiais de luta contra doenças infecciosas são muito especiais. É, todo esforço é bem-vindo quando a gente faz assim uma... e quando tem esses dias mundiais disso, daquilo, é uma oportunidade, né, doutora, de tornar o problema conhecido e também de levantar ali formas de prevenção e tratamento, né? Com certeza. Doutora, fala um pouquinho pra gente sobre as funções do fígado. Tem gente que só lembra do fígado quando exagera no churrasco do final de semana, aí sente a boca amarga no outro dia, ou então sente um desconforto, aí lembra que tem fígado, mas o fígado faz muita coisa no nosso organismo. Exatamente, tanto assim que o fígado é a maior glândula do nosso organismo, né, depois da pele, é o segundo maior órgão do corpo, e ele tá constituído por muitas células que elas funcionam como microindústrias de tantas funções que elas têm, né, então, assim, o fígado, por exemplo, ele tem um papel muito importante na filtragem do sangue, né, podendo eliminar as toxinas e expetar as substâncias tóxicas. Aí, outra coisa muito importante na questão do fígado é a produção da bile, uma produção primordial, por quê? Porque é através da bile que a gente vai conseguir emocionar todas as gorduras e digerir, né, os nutrientes, os lipídios, e também eliminar as substâncias tóxicas do organismo. E ele regula muito os metabolismo de vários nutrientes, sintetiza a proteína, sintetiza, por exemplo, uma molécula muito importante que é o colesterol, praticamente todas as células do organismo. Elas não poderiam viver sem colesterol, pois elas estão cobertas por uma camada de gordura. Também participa do armazenamento da glicose, né, que é a nossa principal fonte de energia, muito necessária para poder realizar nossas atividades diárias. E também sintetiza fatores de coagulação, o que é muito importante para evitar que, se tivermos algum acidente, qualquer batimento, os processos de coagulação possam regenerar o organismo. Então, realmente, o fígado é um dos principais fornos do organismo e devemos desvalorizá-lo e cuidá-lo muito bem. Olha só, realmente, eu não sabia que ele era o órgão maior depois da pele, interessantíssima todas essas funções que a doutora descreveu aqui. Segundo lugar, né, depois da pele. Só que eu acho o seguinte, que a gente não dá o devido valor ao fígado, porque é um órgão que trabalha, é uma glândula que trabalha no automático, né, doutora? Como eu falei, a gente só sente que ele existe, eu só lembro quando ele existe, quando surge um problema. E as hepatites virais são uma ameaça ao fígado, à saúde do fígado. Explica pra gente o que são essas hepatites virais, doutora. As hepatites virais, como você estava comentando no início, elas realmente são um grave problema da saúde pública, tanto no Brasil quanto no mundo. Por quê? Porque elas são doenças infectocontagiosas, que elas são ocasionadas por vírus, por vírus que tem predileção de poder sacar o fígado e multiplicar-se no interior das células do fígado. E aí acontece que gera um processo inflamatório, afetando e reduzindo as funções normais desse órgão importante, que é o fígado, como acabamos de ver, e afetando com certeza as funções do mesmo. Então é um problema muito grande que temos que lutar contra. Doutora, a gente tem alguns vírus diferentes de hepatites, a gente tem a hepatite A, a hepatite B, C, D e E. Qual é a diferença básica entre uma e outra, doutora? Certo, então nós temos esses cinco tipos de hepatite, como você comentou. Temos os mais frequentes, por exemplo, que são os A, B e C, que são os mais comuns no Brasil. E cada um deles tem sua especificidade. O vírus hepatite A, que é a hepatite A, ela é a mais frequente, a que tem o maior número de casos, porém é uma infecção leve e ela geralmente se cura ou se limita sozinha. Ela está diretamente relacionada às condições de saneamento básico, de higiene e existe uma vacina para ela. Já a hepatite B tem um segundo tipo maior na incidência, só que ela já é uma infecção sexualmente transmissível e também transmite por via sanguínea, transversal. O que é interessante desse tipo de hepatite é que ela cronifica. A diferença de hepatite A, ela geralmente é uma doença mais aguda, viral leve. Já a hepatite C, ela tende a cronificar ao longo do tempo e você tem que tratar pelo resto da vida. Mas ela tem vacina também. Já a hepatite C, ela é uma que talvez o principal desafio global para tratamento. Por quê? Porque é uma doença geralmente silenciosa, muitos ficam sabendo só quando fazem teste mesmo, né? E ela tem altas taxas de cronificação e ela não tem vacina. Então, ela é um problema mesmo para poder globalmente combater. E o vírus da hepatite D, ela é uma doença muito menos frequente no Brasil, porém, ela afeta mais só na região norte do Brasil, lá na região da Amazônia. E ela está sempre interrelacionada e totalmente dependente da hepatite B. Então, se nós combatermos a hepatite B, poderíamos estar cortando a existência dela também. E a hepatite E, ela é muito rara no Brasil. Ela é mais comum em outros continentes. E esse seria o nosso foco principal para poder conversar hoje. Doutora, realmente, assim, é até um espaço pequeno aqui que a gente tem para falar sobre todos esses tipos de hepatite. Só que o agente causador das hepatites são sempre vírus, certo? Mas existe a hepatite medicamentosa também. Exatamente. As hepatites virais como tal, que é seu desafio global, são os vírus, que são esses vírus hepatotrópicos, que são cada um deles para cada tipo de hepatite. Mas existem outros tipos de hepatite. Como você falou, temos hepatite medicamentosa, temos hepatite autoimune. Então, existem outros tipos de hepatite que não são combatidas, que não são contraídas pelos vírus. Mas nosso foco para prevenção é interromper as doenças virais. Olha aí, realmente, prevenção, vacina e também você ser informado, ter o conhecimento. Porque, olha, você viu aí que a hepatite A tem mais a ver com a transmissão do vírus. Pode ser feita através de uma verdura mal lavada, às vezes a falta de higiene, falta de lavar as mãos, né, doutora? Isso já é o suficiente para transmitir a hepatite A. As demais, todas são transmitidas ou sexualmente ou por sangue, doutora? Isso, exatamente. O principal fator de contágio, a gente sempre tem que lembrar muito bem como que a gente contagia para saber também como posteriormente se prevenir. E aí tem que tirar exatamente a via fica oral, através de contaminação de água, alimentos, sim, o devido ao tratamento ou higiene. Usa, às vezes, o mesmo vaso sanitário que uma pessoa que, lamentavelmente, está infectada pelo vírus. O contato pessoal próximo, lembrando que esses vírus, eles podem sobreviver até 4 horas na pele, das mãos, dos dedos. Então, é importante a questão de saneamento básico. Já a hepatite B, o principal fator de exposição, da transmissão é a via sexual. Tanto que ela é uma importante infecção sexual transmissível. E temos a via vertical, que também pode transmitir demais para os filhos, pois é muito importante o controle do pré-natal. E a via parenteral, a perfuro cortante, que geralmente é muito mais relevante para a hepatite C, que é a principal via de transmissão. É perfuro cortante e sangue contaminado para a hepatite C. Existe realmente... E para prevenir a hepatite B, com certeza evitar a hepatite B. Pode falar. Não, eu me lembro aqui de campanhas e também eu me lembro, assim, de realmente ficar muito claro que a hepatite C, por exemplo, pode ser transmitida num salão de manicure sem os devidos cuidados, né? Eu comecei a comprar o meu alicatinho de unha já há muitos anos atrás por ouvir falar dessa possibilidade e realmente a hepatite C é silenciosa, só vai despertar ali, talvez, a nossa atenção quando os sintomas já estiverem muito, quando a lesão já estiver muito avançada, né, doutora? Vamos falar, aliás, em sintomas? Isso é muito importante. Pode falar. Isso é muito importante só lembrar rapidinho, porque muitos pensam que, ah, vai ser só na transfusão sanguínea, num transplante que eu vou contrair a hepatite C, mas não é o caso, são esses detalhes pequenos. Uma tatuagem, uma reutilização de material numa tatuagem ou colocação de piercing, por exemplo. Uma manicure pedicure, que você não tenha um material muito bem esterilizado. Anos atrás existia um problema muito grande quando, por exemplo, os dentistas não eram obrigados a ter alto clave nos consultórios. Aí, às vezes, era só uma lavada ou uma estufinha e era pronto só isso. Então, realmente, tudo isso gerava um risco. Então, compartilhamento de material ferindo as agulhas, isso realmente é um risco muito importante para a hepatite C. Já que a gente entrou nesse assunto, antes de falar de sintomas, doutora, a pessoa que está infectada com hepatite, ela pode, por exemplo, compartilhar ou, de repente, usar os utensílios da casa que todo mundo usa? Ou ela deveria separar um copo, um garfo, os objetos ali de alimentação mais específicos para ela durante aquela fase da inflamação da doença? Aquela hepatite, que a hepatite A, que é aquela que a gente falou, que é de transmissão sexual oral, ela realmente, na hora que a pessoa está infectada, tem que separar tudo. É o principal, porque esse contato íntimo é o que favorece o ciclo de transmissão. Inclusive, como eu expliquei mais cedo, é sentar no próprio vaso sanitário, tem que ter até um outro banheiro para ser utilizado, ou higienizar totalmente o mesmo, com o cloro antes de poder sentar. Porque, realmente, a transmissão é importante. Então, não pode compartilhar nem pratos, nem talheres, nem copos e lavar muito, muito bem os alimentos e as mãos. Legal, olha, são decisões simples que vão conter a doença ali e evitar, de repente, uma manifestação com as demais pessoas que convivem ali. Vamos aos sintomas, doutora, porque os sintomas da hepatite podem ser, inclusive, confundidos com outras doenças. Fraqueza, olha só, um sintoma bastante inespecífico. Exatamente. Vou passar para esse aqui. Na maioria das letras, né, são infecções silenciosas, porém, quando apresentam a forma aguda, aí começam a se apresentar esse tipo de sintomas, especialmente na hepatite aguda, que é a mais conhecida sintomaticamente. Fraqueza, aí se cansancio, febre, malestar, faziga. Aí também temos, né, o enjôo. É, eu tô virando aqui, ó, febre. Olha esse outro sintoma aqui, ó. Aí temos também o enjôo, né, os vômitos, as náuseas, um pouquinho de pontura também. Dour abdominal. Na frente ou nas costas, doutora, que essa dor aparece? Geralmente na frente, bem na localização do fígado, que geralmente é aqui no quadrante superior direito do abdômen, tá bom? Tá. Olha aqui. Então, geralmente a dor é um pouquinho mais incômoda aí. E aí temos também a icterícia, né, que é isso, que é essa pele e olhos amarelados que muitas vezes se apresentam na hepatite, justamente porque a bilirrubina está em excesso aí correndo no sangue. E isso também envolve esse último sintoma aí que você está mostrando, que é a urina escura, que a urina pode virar até cor de café ou Coca-Cola, descurecida, né? Por quê? Porque a bilirrubina está saindo aí pela urina e as peças, do contrário, elas vão ficar, inclusive, esbranquiçadas. Então, esses são sintomas típicos de uma hepatite aguda, especialmente hepatite viral. Tá. Agora, doutora, é o seguinte, esses sintomas aqui, existem outros, né? Se a pessoa, de repente, não descobre, com certeza ela vai ter perda de peso, essa fraqueza vai se tornar uma fadiga realmente crônica, porque a pessoa está sem se alimentar. Ela está vomitando aqui, está com dor, está com febre, realmente vai ficar bastante prostrada, vai perder peso. E aí, até descobrir, né, o que que é. Existem testes, doutora, e eu quero saber o seguinte, a hepatite B, a hepatite C e as outras também, elas vão ter um momento também agudo ou elas vão, de repente, fragilizar o fígado, atrapalhando as funções deles, sem manifestação desses sintomas aqui mais clássicos. Exatamente, o problema da hepatite B e C é isso mesmo, que pode ser silenciosa, pode ser totalmente assintomática, inclusive, só que mesmo aí, assim, ir avançando, silenciosamente, evoluindo para a cronicidade e casos mais vulneráveis. Então, geralmente, muitas vezes, pode nem apresentar sintomas, você não fica sabendo até você, obviamente, fazer o teste ou, lamentavelmente, já está com uma complicitação grande, como em várias esbofáticas, sangramentos, alguma outra complicação, que geralmente se manifesta aí. Ou, muitas vezes, quando já tem todas as sequências de sintomas, pode, inclusive, estar se já tratando de uma infecção fulminante de uma dessas hepatites. Por isso que temos que tomar muito cuidado em descobrir antes. E aí, como é que a gente faz, doutora? Alguns desses sintomas aqui podem indicar, por exemplo, Covid-19, ser confundidos, né? Olha, tirando a urina escura, tirando a equiterícia aqui, muita coisa que pode significar Covid. E eu quero saber o seguinte, como é que a gente faz para cuidar desse fígado, checando ou avaliando se ele está funcionando direitinho? No exame de sangue, por exemplo, o hemograma lá que vocês médicos pedem para a gente de vez em quando, dá para saber que o fígado não está funcionando legal? Só no hemograma, não. É por isso que é muito importante, porque as pessoas sempre procuram um médico, contando uma verdadeira história clínica, para que o médico também consiga fazer o pedido de exame adequado para cada paciente, tá? Falando sobre Covid, né? Realmente, existem alguns sintomas que podem ser muito parecidos. Alguém que tem febre, mal-estar geral, fraqueza. Às vezes, no início, pelo menos, você pode ter confundido um pouco. Pode até, nesse momento de pandemia, por exemplo, associar a Covid. Porém, posteriormente, na Covid, vão se sobressaindo muito mais os sintomas respiratórios, que já não é o caso da hepatite, né? Mas é muito importante poder descartar qualquer uma de duas opções. Por quê? Porque na Covid, você vai tomar medicações sintomáticas, por exemplo. Às vezes, você pode ficar se automedicando com algumas coisas, inclusive prescrições médicas, que para uma hepatite não seria adequada, porque na hepatite, a gente tem que tentar preservar o máximo o fígado do funcionamento dele, de detoxificar e eliminar substâncias tóxicas, né? Então, às vezes, a gente pode, num fígado que já está danificado por um vírus, ainda contribuir intoxicando ele com alguma medicação. Doutora, eu tô louca... Bom, vamos ver se você pode ajudar o nosso amigo telespectador, que mandou essa mensagem ao Fábio Guimarães. Boa tarde, eu já tomei as duas doses da vacina contra a hepatite. Ele quer saber se está imune definitivamente. Boa pergunta, Fábio. É uma ótima pergunta, tá? Em prioria, a pessoa, se está imunizada, pode receber duas doses. Se você fez o esquema vacinal certo, ou no tempo certo, entre uma dose e outra, você estaria imunizado definitivamente sim. É sempre legal você, inclusive, passar num médico para você fazer um teste de sorologia de hepatite. Por quê? Para você ver se você já tem anticorpos formados. Porque a diferença, por exemplo, de Covid e de alguns outros vírus, a hepatite, por exemplo, a hepatite B, é a única que tem um corte estabelecido para saber, se esses anticorpos realmente estão gerando imunidade. Já em outros vírus, a gente ainda não tem valores de corte para poder definir isso. Tanto assim que a gente não orienta, por exemplo, pedir exames para Covid para poder ver isso, das vacinas. Mas na hepatite B, a gente sim consegue poder ver se realmente a pessoa realmente está imunizada, tá bom? Ótimo. Então, olha, tem que se cuidar ainda desse detalhe, né, Fábio? Tem mais uma interação, doutora. Vamos ver se você pode ajudar aqui neste caso. Quem está perguntando, é uma pergunta anônima. Está dizendo aqui, olha, meu marido foi diagnosticado com hepatite C e ela quer saber se pode ser que eu esteja contaminada também? Muito importante a sua pergunta. É fundamental que você faça o teste, tá bom? Então, realmente é uma possibilidade. Como eu expliquei antes, é muito menos frequente que a via de transmissão sexual seja um motivo para ocasionar a hepatite C. Seria muito mais fácil isso acontecer na hepatite B. Mas existe-se uma possibilidade, embora seja a mínima que a transmissão por sangue, por exemplo, mas aqui existe a chance de transmissão via sexual da hepatite C. Então, é fundamental que você procure um médico, faça o teste e possa excluir essa possibilidade de doença da hepatite C. Exato. E aí, nessa visita médica, com certeza você vai receber recomendações, instruções aí para cuidar, para que, de repente, se você não está contaminada, você continue assim, sem contaminação. Evitar. Vamos falar um pouquinho de tratamento, doutora. Como é que é feito? Eu me lembro que, quando eu era pequena, eu ouvia dizer que quem tinha hepatite devia tomar muito sorvete, muito líquido, podia tomar até refrigerante. Como é que é o tratamento para a hepatite, doutora? Tá ótimo. Então, primeiro que nada, não existe nenhum tratamento específico para a hepatite A, por exemplo, que é a primeira que a gente vai falar. Então, assim, o mais importante é evitar a autolimidicação para ele ver sintomas todo mais. Mas o tratamento de uma hepatite A, que geralmente se resolve autolimidadamente, sem precisar de algumas substâncias externas, ele se abasteia em dieta e em repouso. Agora, isso que você falou, realmente sempre foi incentivado para dar um excedinho de glicose nesse tempo para poder dar uma ajuda ao fígado. Já que a gente falou que o fígado, ele realmente sintetiza algumas substâncias, ele também é um importante armazenamento de glicose e glicogênio e tudo mais. Então, tudo isso realmente favorece que se você tiver uma dieta boa, equilibrada, não dar muita gordura para que o fígado tenha que evitar fazer essa síntese e esse metabolismo das gorduras. Então, tudo isso contribui para ajudar o fígado, tá? Já as hepatites B e C, a gente precisa de um tratamento específico. E para isso que o SUS é fundamental, né? Porque ele oferece tratamento para todos os tipos de hepatite, independente do grau de lesão do fígado. Por isso, é muito importante que as pessoas consigam fazer o teste para poder identificar que a falta de conhecimento da existência da doença é o principal desafio. Legal. E olha, gente, o nosso sistema de saúde público, ele atende essas demandas, se você fizer os exames, fizer o acompanhamento direitinho, a gente tem ali recursos disponíveis para toda a população, para que a gente possa dar conta de tratar esses tipos de hepatite, vou chamar assim, né? Doutora, existem já testes rápidos também para hepatite? E eu quero saber se todo mundo tem acesso a esses testes também. Sim, atualmente existem testes rápidos para a detecção dos diferentes tipos de hepatite, especialmente pelo vírus B e C, que estão disponíveis sim no SUS para toda a população e é essencial para todas as pessoas, pelo menos, serem testadas uma vez na vida para esse tipo de hepatite viral. Aí, esses testes, eles podem ser achados tanto nas unidades básicas de saúde, nos centros de testagem e aconselhamento, existem alguns centros de referência e tratamento, SAIs, então, não é exclusivo. Às vezes tem campanhas aí acontecendo nas praças, pessoas fazendo testes de hepatite, temos que procurar fazer o diagnóstico, é importante. É isso aí, gente. É importante se cuidar, é importante proteger o fígado. Para o controle da hepatite, testagem, vacinação e evitar os riscos de transmissão. É isso aí. Isso seria um resumo do que a gente precisa. E, doutora, o nosso tempo já acabou, mas assim, cuidando da saúde do fígado, simplesmente evitando gorduras, comendo bastante fibras, qual é a relação do estilo de vida com a saúde do fígado? Rapidinho pra gente. O estilo de vida é extremamente importante, porque nós precisamos preservar nosso fígado, nós precisamos preservar nossa glândula mais importante do organismo, na verdade. Então, para isso, nós precisamos sempre hidratar bastante, tomar muito líquido é importante, não dá muito trabalho físico, portanto, é importante evitar o consumo de bebidas alcoólicas no possível. Por quê? Porque a gente precisa evitar qualquer tipo de droga, qualquer tipo de substância tóxica. Para quê? Para não dar tanto trabalho no seu fígado, nos processos de detoxificação do organismo. Tentar levar um melhor estilo de vida possível no que é o regime alimentar. Acho que isso é muito importante. Consumir muita fruta, legumes, dar a glicose da boa no nosso organismo. Não adianta dar muita glicose para o organismo, mas que seja açúcar branca, que vai gerar outro tipo de doença como diabetes também. Pois é. Então, levar uma vida equilibrada, acho que é o importante. Eu não poderia deixar de encerrar essa conversa contigo perguntando sobre isso, porque a gente, se é um órgão tão importante, se é uma glândula tão importante, a gente precisa fazer a nossa parte a despeito dos riscos dos vírus, né? Doutora Odeli, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde mais esta vez. Quem quiser conhecer mais o trabalho da doutora, basta acessar lá no Instagram, arroba Odenicole. É isso, eu ia falar Odeli, mas é Odenicole que você vai conhecer mais sobre a doutora Odeli. Obrigada, doutora. Obrigada, Aika, agradeço a participação. Tchau, tchau. Tchau. Prazer. Olha, se você também quiser, a gente quer agradecer aqui ao Hospital Adventista de São Paulo, se você quiser conhecer mais do trabalho do hospital, onde a doutora Odeli também trabalha, o Instagram é arroba hospitaladventista, underline SP, ou então no site ahaspasp.org.br. E a gente faz um rápido intervalo, bem curtinho, na volta tem claramente, onde o doutor César vai falar um pouquinho sobre a humildade, em que você busca reconhecimento. E que tal aprender essa receita exclusiva da Superbom? É, vai ter espaguete a carbonara veg por aqui, não sai daí não, que a gente volta já.